Semana passada foi lançado o documentário Quiet on Set, expondo os abusos nos bastidores da Nickelodeon. E eu fiz um vídeo bem completinho contando os principais assuntos abordados nesse documentário em ordem cronológica pra você entender tudo. Se você não viu, eu vou deixar o vídeo linkado em algum lugar. Depois do lançamento, já tiveram algumas repercussões importantes que a gente precisa comentar, como o pronunciamento do Dan Schneider, a primeira entrevista do Drake após as revelações e o que outros atores estão falando sobre o assunto. O universo Nickelodeon tá enfervecido e a gente precisa comentar algumas coisas importantes. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema, seu canal sobre histórias e análises do universo do cinema e da TV, toda semana com um novo papo pra gente desenrolar. Essa mudança de tempo em São Paulo acabou comigo, então a minha voz tá meio indo e voltando, mas vai dar tudo certo. Fica comigo. Se você gosta desses assuntos, já se inscreve no canal porque ajuda muito a gente a crescer e comenta o que mais você gostaria que eu falasse aqui pra gente poder construir esse espaço juntos. E bora pro papo. Eu quero começar falando sobre a entrevista do Drake pro podcast The Sarah Fraser Show, onde ele falou pela primeira vez desde o lançamento do documentário, em que ele revelou uma série de abusos que ele sofreu do preparador de elenco da Nickelodeon, Brian Peck, entre as gravações de o show da Amanda e Drake e Josh. Tá tudo detalhadinho com o maior cuidado lá no meu outro vídeo. E nessa entrevista ele contou que foi muito cauteloso e teve muito receio de aceitar participar desse documentário, porque ele já tinha sido chamado pra fazer isso antes, recusou, e a reação dos produtores foi super agressiva. Dizendo que pessoas como ele que eram um problema, que as coisas na indústria nunca iam mudar porque pessoas como ele não se manifestavam. E meio que jogou toda essa responsabilidade em cima dele. O que assim? O que ele disse tá 100% errado? Não, mas gente, você não sabe o que a outra pessoa tá passando, o que significa pra ela falar sobre um trauma tão grande. Você forçar uma pessoa a falar sobre o que ela viveu, é forçar ela a reviver o trauma. E de certa forma você tá violentando essa pessoa de novo. É uma situação muito delicada, tem que ser da vontade dela falar. E aí quando ele conheceu uma das diretoras de Quyron Set, ele ficou mais à vontade porque disse que ela era super sensível, eles foram meio que no tempo dele, conversando bastante tempo antes de gravar, e ela foi criando ali um espaço de conforto com ele, com as câmeras desligadas. Mas aí ele contou que tava passando por muitas coisas na vida pessoal, que antes de gravar ele decidiu entrar numa reabilitação, onde ele fez várias terapias de trauma em grupo e em sessões individuais. Gente, olha como é complexo. Não dá pra simplesmente falar pra pessoa, ô, participa aqui desse doc falando sobre seus traumas, porque a gente precisa mudar essa indústria e pronto. E eu tô reforçando isso porque esse assunto vai voltar lá na frente quando a gente for falar sobre outros atores da Nick que estão se pronunciando ou não. Depois de muitas terapias, desenterrando tudo que ele viveu, num processo que ele disse que foi bem doloroso, mas muito importante, ele entrou em contato com a produção e falou, olha, eu ainda não tô 100%, vamos conversar mais um pouco, mas eu tô perto de me sentir confortável pra me abrir pra câmera. E foi um processo tanto pra ele quanto pro pai, que também aparece no doc. E, você sabe, meu pai, eu tô contando muito cuidado com Deus, arence a grandeza, e seja um processo enorme, ou menos. E eu trouxe que esse poder desse mundo ter um Então, essa gravação passou por um longo processo de preparação antes de acontecer. E que importante que é ter uma equipe que entende a gravidade e sabe como lidar com essas vítimas, que entende até onde pode ir e respeita o tempo da pessoa. Ele também falou sobre o Dan Schneider, porque no doc o Drake não fala mal dele em nenhum momento e algumas pessoas começaram a meio que cobrar ele por isso na internet. E pra mim fica bem claro que ele sentou ali pra falar só sobre a experiência dele e pronto. E ele não viveu situações ruins com o Dan, que inclusive acolheu ele naquele momento. Mas aí, nessa nova entrevista, ele diz que o fato dele ter tido uma boa relação com o Dan Schneider não anula o que os seus colegas viveram. Que assistindo as histórias ele ficou muito chocado e que nunca diria nada pra diminuir ou desencorajar alguém que quer contar a sua história. E ele também criticou o pronunciamento da Nickelodeon, o que nos leva a outro ponto. Sim, a Nickelodeon fez um pronunciamento através de um porta-voz. E esse não é o do Dan Schneider, a gente vai chegar lá. Esse é um feito pela empresa Nickelodeon que disse o seguinte pro BuzzFeed. Estamos consternados e tristes ao saber do trauma e apoiamos a força necessária pra seguir em frente. Embora não possamos corroborar ou negar as alegações de comportamentos de produções de uma década atrás, a Nickelodeon, por uma questão de política, investiga todas as reclamações formais como parte do nosso compromisso de promover um ambiente de trabalho seguro e profissional, livre de assédio ou outros tipos de comportamento inadequado. Nossas maiores prioridades são o bem-estar e os melhores interesses. Não apenas dos nossos funcionários, elenco e equipe, mas de todas as crianças. E adotamos inúmeras salvaguardas ao longo dos anos para ajudar a garantir que estamos cumprindo nossos próprios padrões elevados e a expectativa do público. Que pronunciamento ridículo. Sério, não podem corroborar nem negar as alegações? Não cabe a vocês corroborar ou negar nada. Os crimes foram confirmados. Tem três funcionários que foram para a cadeia. Que salvaguardas são essas que eles adotaram ao longo dos anos? Nenhuma delas nunca serviu para nada. Então, parabéns pelo seu padrão elevado que falharam como empresa. Para mim, a Nickelodeon tinha que ser responsabilizada, sim. Crimes confirmados que começaram no ambiente de trabalho, cometidos por membros da equipe deles, contratores da equipe deles. Cadê a pressão em cima da Nickelodeon? I find it pretty empty, their responses, because, I mean, they still show our shows. They still put our shows on. And, you know, I have to pay for my own therapy. I mean, if there was any truth behind them actually caring, there would be something more than, you know, quotes on a page. And by, obviously, some legal representative telling them exactly how to tailor a response. E o Drake não deixou barato várias outras situações que a gente ainda vai falar ao longo desse vídeo, viu? Então, fica aí. Essa nota ridícula da Nicki nos leva ao pronunciamento do Dan Schneider. Vamos lá. As acusações contra o Dan Schneider no documentário vão desde comportamento abusivo no set, racismo, discriminação de gênero, assédio, sexualizações das atrizes em cena e por aí vai. O primeiro pronunciamento do Dan foi feito através de um porta-voz, depois que foram exibidos os episódios 1 e 2 do programa no dia 17. E esse porta-voz disse que o Dan esperava muito das equipes. Eles trabalhavam muitas horas e nos desafios de produção, o Dan às vezes ficava frustrado. E entende porque alguns funcionários achavam isso intimidante e estressante. Não era abuso psicológico, não. Era só ele lidando com os desafios de produção. Mas calma que piora. Lembrem-se de que todas as histórias, diálogos, figurino e maquiagem eram totalmente aprovados pelos executivos da rede. E que um grupo de padrões e práticas leu e aprovou todos os roteiros. E os executivos de programação revisaram e aprovaram todos os episódios. Além disso, todos os dias sempre havia pais e cuidadores e seus amigos assistindo as filmagens e ensaios. Ele só tirou a culpa dele e jogou em cima da empresa quando assim... Sim, concordo que a empresa tem responsabilidade, mas você também tem, né, anjo? E aí o comunicado da Nickelodeon se eximido de culpa. O do Dan Schneider jogando a culpa na Nicky, de repente, não é mais culpa de ninguém. Mas aí, depois do lançamento dos dois últimos episódios de Quirom Set, o Dan Schneider postou um vídeo de 19 minutos no seu canal oficial do YouTube. Onde ele dá uma entrevista pro ator Boogie, que participou de iCarly. Você pode ir lá e assistir na íntegra, porque aqui eu vou comentar alguns dos pontos principais. O Dan começa dizendo que foi muito difícil assistir o documentário e que revê alguns dos seus maus comportamentos e que ele deve grandes desculpas a algumas pessoas, sem citar nós. Dentre os comportamentos que ele se arrepende e achava errado, ele cita as massagens que ele pedia e as atitudes com as roteiristas. Tudo isso eu comentei lá no outro vídeo. Sobre as piadas maliciosas, ele se defende dizendo que eram piadas pra crianças que só achavam aquilo engraçado. E basicamente, a malícia tá no olhar dos adultos criticando essas piadas feitas pra crianças. E que então cortem as piadas e pronto. E voltou a dizer que foi tudo aprovado por uma hierarquia de pessoas que tinham muitos adultos acompanhando as gravações. E sobre aqueles desafios horríveis que as crianças tinham que gravar, ele diz que se soubesse na época que elas estavam desconfortáveis, teria parado na hora. Gente, e como o entrevistador Boogie enche a bola dele, deixa ele super confortável pra fazer entrevista, é um vídeo no canal dele, então claramente é uma coisa mega programada, combinada. E feita pra ele fazer ali uma mea culpa, mas sem assumir nenhuma responsabilidade real. Sobre o Drake, ele reforça o que o próprio Drake já tinha dito, de que foi apoiado pelo Dan. Revela que na época, a mãe do Drake até pediu ajuda com o depoimento dela. Porque o Dan era melhor com as palavras do que ela, e que ele ajudou. Então ele meio que teria até ajudado na condenação do Brian Peck, que ele realmente esteve ao lado do Drake nessa. Ele não diz com essas palavras, mas dá a entender. E ele se desculpa pelo seu comportamento e a forma como ele tratava as pessoas no set. E esse comunicado gerou respostas de atores da Nickelodeon. A Alexa Nicholas, que interpretou a Nicole em Zoe 101, gravou um vídeo de reação assistindo a esse pronunciamento. Inclusive, ela tem um canal no YouTube chamado Eat Predators, que há muitos anos ela tá nessa batalha contra esses abusos da Nickelodeon, e agora tá comentando tudo o que tá acontecendo lá na página dela. Vejam esse canal. Enfim, nesse vídeo ela se mostra indignada por ele dizendo que sente vergonha pelo que aconteceu. Tipo, cara, você sente vergonha? Você fica fazendo tudo isso ser sobre você, quando tem várias vítimas que passaram pelas situações mais humilhantes na sua mão, e você tá com vergonha? Mas não o suficiente a ponto de procurar as vítimas e se desculpar diretamente pra elas. Embarassing for you? Dude, stop it. There were two women splitting a salary. You're embarrassed. I'm gonna cut to the chase here. You don't feel anything, Dan. You're like every freaking privileged male, white male I've honestly ever met on set. You don't even know what accountability is. You're searching for it maybe, but you haven't landed on it. That's for sure. This is not the way. Um dos seus colegas de 801, Jack Salvatore, também falou, dizendo desculpas não aceitas até que o Dan Schneider responda perguntas de algum jornalista de verdade. E não de algum membro de elenco que ele tá pagando pra estar lá. No mesmo vídeo, o Jack ainda lista várias situações muito preocupantes sobre o Dan Schneider e sobre não deixar isso acontecer nunca mais. We can talk about the massages. We can talk about the fact that he would literally count his gold coin collection in front of his crew who was living paycheck to paycheck. We can talk about how sometimes he would bring out a shotgun to scare one of the writers when they were working at his house. We can talk about the high-level conversations I wasn't supposed to hear about how Nickelodeon didn't want to recommend antidepressants for Jeanette McCurdy after her mom died for fear that she might kill herself and make the network look bad. Quem também fez um vídeo, mas que foi bem de mau gosto, foi o elenco de manual de sobrevivência escolar do Ned. Lembra? Eu amava. Eles tiveram uma experiência muito boa na Nickelodeon e estavam juntos ali fazendo uma live quando perguntaram pra eles o que eles acharam do documentário e o Devon, que é o Ned, achou legal fazer uma piada meio que zoando, uma piadinha obscena e todo mundo ficou meio, quê? Você tá falando sério? E o Drake, que tá aí fiscalizando geral, chamou eles no Twitter e falou Que loucura, riam mesmo aí, pessoal. Eles se desculparam, o Devon disse que não tinha assistido o documentário quando fez aquela piada e que se sentiam merda por ter feito isso, que assistiu e ficou horrorizado com a gravidade e pediu desculpas por agravar qualquer dor. Eles também têm um podcast e agora soltaram um episódio só sobre o documentário com a Iron Sad depois que eles assistiram. E eu brinquei falando que o Drake tá fiscalizando todo mundo porque ele realmente não tá poupando ninguém que não mereça ser poupado. Durante o julgamento do abusador do Drake, o Brian Peck, 41 pessoas escreveram cartas de apoio a ele que são usadas pra tentar amenizar a pena diante do juiz. E entre esses nomes que expressaram apoio ao Brian Peck, tinham alguns conhecidos como James Marden, Ryder Strong e Will Friedle. E aí, sabendo que o documentário iria expor o nome deles, o Ryder Strong e o Will Friedle que fizeram uma série chamada Boys Meet World, ou O Mundo é dos Jovens, e hoje eles têm um podcast junto chamado Pod Meet World, decidiram se antecipar e comentar sobre o que aconteceu e por que eles escreveram a carta de apoio. Eles disseram que o Brian contou pra eles que a culpa era da vítima, que não deixou claro que era menor de idade, uma coisa assim, e eles aceitaram isso ao invés de pensar Pera, mas um cara de 40 anos nessa situação... O Fredle disse que sente muita vergonha e não conseguiu superar o fato de que ficou do lado do agressor quando tinha ali uma vítima real. Fizeram sua meia-culpa ali. E aí, a Alexa, Nicholas e o Drake Bell não deixaram quieto, não. A Alexa fez um post no Instagram, sim, a mulher é bem direta, e disse que eles se importavam mais com Hollywood e a série deles do que com uma criança que foi molestada por alguém que eles defenderam e nunca se desculparam. E nesse post dela, o Drake respondeu algumas pessoas que defendiam eles, falando que outras pessoas também foram chamadas pra escrever cartas e se recusaram, mas eles não. Que eles pensavam que as cartas seriam seladas pra sempre e ninguém veria. E agora esse é o publicitário deles dizendo como conduzir a história agora. E também respondeu uma pessoa que dizia que o Ryder Strong era menor de idade quando escreveu a carta, e o Drake diz... Não, não. Ele tinha 24 anos e escreveu de qualquer forma. E o público tá pressionando muito os atores a se pronunciarem. O James Marsden, que é o nome mais conhecido dessa lista de pessoas que escreveu essas cartas, você pode reconhecer o rosto dele de filmes como Vestida pra Casar, Encantada, Diário de uma Paixão. Isso deixou as pessoas muito chocadas e cobrando um posicionamento, mas até agora ele não disse nada. Atores e atrizes da própria Nickelodeon também estão sendo cobrados a se posicionar. O Josh Peck, colega de elenco do Drake, foi muito pressionado pelas pessoas, o que fez o próprio Drake postar um vídeo pedindo que o pessoal pegasse leve, que nem tudo era público, e o Josh tinha sim entrado em contato com ele, e que tem sido um ponto de apoio que tá tudo bem. E aí o próprio Josh fez um post dizendo que terminou o documentário e precisou de uns dias pra processar tudo o que ele assistiu. Que ele falou com o Drake em particular, mas que queria deixar também o seu apoio aos sobreviventes que foram corajosos o suficiente pra compartilhar essas histórias de abuso emocional e físico no set da Nickelodeon. As pessoas tão fervorosas cobrando o posicionamento dos grandes atores da Nick, como a Miranda Cosgrove, que trabalhou com o Drake e o Josh, Victoria Justice e Ariana Grande. Nenhuma delas se pronunciou. E Ariana, inclusive, é muito citada no documentário por ter sido vítima de algumas das cenas mais nojentas do Dan Schneider, mas ela não quis dizer nada até o momento da postagem desse vídeo. Tem gente, inclusive, acusando ela de terem aceitado o chamado Hush Money, que basicamente é um dinheiro pra ficar quieta. A Jeanette McCurdy, de Icarly, contou no seu livro que a Nickelodeon, de fato, ofereceu pra ela esse dinheiro, 300 mil dólares, pra que ela não falasse sobre as suas experiências, o que ela recusou. Então, assim, a gente sabe que essa prática existe, mas eu acho complicado ficar cobrando todo mundo de se pronunciar, acho que cada um tem o seu tempo de vir a público e dizer o que viveu. Tem gente que nunca vai querer fazer isso, e eu imagino que esse documentário tenha mexido muito com essas pessoas, muita gente ao redor deles comentando, e com certeza tem muita conversa rolando em particular, que nunca vai ficar público, a gente nunca vai saber. E aquilo que eu falei no início, às vezes cobrar que as pessoas falem sobre isso, é violentá-las mais uma vez, então não façam isso também, sabe? Eu sei que tem pessoas muito estúpidas que apoiam esses abusadores, e o público quer garantir que esse ator não seja uma delas, mas também tem muitas camadas aí, então vamos esperar e ver o que mais surge de novidade nessa história. Me conta a sua opinião sobre tudo isso, já se inscreve no canal pra não perder os próximos papos, e se você gostou desse vídeo, puder por favor curtir e compartilhar, pra que ele chegue em mais pessoas, eu vou ficar muito grata, porque isso ajuda demais a gente a crescer. Desculpa por essa voz, mas eu queria gravar de qualquer forma, e espero que tenha dado pra entender. Muito obrigada por ficarem comigo, a gente se vê no próximo Desenrola Cinema, fiquem bem, e um beijo.